Oi, gente! Eu sou a pastora Carol, pastora na terceira região da cidade de São Paulo, mais especificamente. Tô passando por aqui pra dizer pra você que tá chegando e saindo do forno uma novidade quentíssima sobre a Escola Dominical, que são as revistas da Escola Dominical. E eu, especialmente, estou responsável pela confecção da Flâmula Juvenil. Então, você, juvenal de qualquer região que esteja interessado em conhecer os novos conteúdos que a gente tá apresentando, recomendo que você se prepare, porque grandes coisas irão surgir. Não é assim a letra. Mas tudo bem, grandes coisas vão acontecer em todos os lugares deste Brasil, porque as revistas de Escola Dominical voltarão a circular em novos formatos, em nova linguagem, com uma diferenciação muito interessante. Se fosse você, eu colava lá. Um beijo! Espero de verdade que você curta este New Job. Não use palavras em inglês. Mas... E aí E aí E aí